Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Izmi do Estúdio Izmi e hoje eu trouxe pra vocês uma sacolinha P. Essa sacolinha é no formato um pouquinho diferente da outra que eu trouxe. Essa daqui é no formato mais quadradinha. Ela tem 12,5 de largura aqui, ó, por 10,5 mais ou menos de altura e 4,5 aqui, ó, de profundidade. Então, por mais que ela é uma sacolinha P, ó, ela cabe bastante coisa. Ela foi pensada mais pra objetos pequenos, por exemplo, semi-joias ou acessórios de cabelo, coisa assim. Como eu fiz ela pra usar pra acessórios, então eu não usei uma gramatura muito alta no papel. Esse papel aqui que eu utilizei é o papel fotográfico 170 gramas mate, porque ela não tem necessidade por causa do peso, então ela é uma sacolinha um pouco mais delicada. Mas caso você queira colocar alguma coisa com um peso um pouquinho maior, use ali um papel de 240 gramas, 230 gramas, tá? Mas lembrando, gente, que quando vocês forem fazer a sacolinha, se ela for com uma gramatura um pouco maior, ela fica um pouquinho mais difícil na hora de vocês fazerem a dobra, caso vocês queiram guardar ela assim, ó, mais compacta. Então espera a cola ficar bem pra não rasgar as pontinhas aqui na hora que você for fazer a dobra, tá? E também, gente, ela é uma sacola muito econômica, porque essa sacolinha aqui vai só uma folha de papel por sacola, então ela é muito econômica, muito prática de fazer, é bem rapidinho. Eu ensinei essa personalização pelo Canva, então é super fácil, super tranquilo de fazer. Eu coloquei aqui, ó, um detalhe do QR Code pra levar lá pra página do Instagram, mas vocês não necessariamente precisam colocar essa parte, vocês podem só personalizar ali um jeito mais simples, né, com o jeito que vocês encontrarem, acharem melhor, tá tudo bem. E é isso, gente, espero muito que vocês gostem, espero que vocês façam. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, me dá um like e já manda pra aquele seu amigo, sua amiga empreendedora que tá precisando de uma dica de sacolinha P. E é isso, gente. E também, gente, lembrando que eu tenho a área membros aqui no canal, que eu trago vários arquivos pra vocês, vocês me indicam, vocês me pedem vários arquivos e eu trago aqui pra vocês. O último arquivo que eu trouxe, gente, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Os últimos, né? O último foi aqui um calendário de mesa e anteriormente foi uma agenda, ó, com dois dias por página. Então, aqui, ó, tem uma agenda de 2024, é um calendário, é 2024 pra formar um kitzinho, então são os últimos arquivos lá dos membros. Se você se interessou, já se inscreve aqui no botão, seja membro. E é isso, gente. Agora vamos montar. Site do campo aberto, eu vou vir aqui, ó, em Criar um Design, e aí eu vou abrir aqui um documento em tamanho A4, que eu vou usar a folha inteira pra fazer essa sacolinha. Então, gente, vocês vão baixar o arquivo que vai estar no link aqui na descrição do vídeo, e aí depois que vocês baixarem, vocês abrem o Canva aqui e vocês vão fazer o upload dentro do Canva daquele arquivo. Então, eu vou vir aqui, ó, vou buscar onde ele vai estar. Eu salvei aqui, ó, pra ficar mais fácil de eu achar. Então, vocês vão importar a sacolinha, o arquivo da sacolinha, ele vai estar em PNG, ó, tá carregando aqui. E eu passo aqui pra minha página. Essa minha sacolinha, eu deixei no tamanho da folha A4 inteira. Então, vocês vão aqui, ó, centralizar ele pra ele ficar no tamanho de uma A4 inteira, ó. Vou aproximar aqui, e vocês vão perceber que ele está com uma linha cinza mais clarinha. Se vocês acharem essa linha um pouco forte ainda, vocês quiserem diminuir ainda, a intensidade dessa linha, vocês podem vir aqui, ó, em transparência. E aí, vocês aumentam aqui, ó, ó, se você quiser deixar uma linha mais clara na hora de você imprimir. Se você achou que a linha ficou mais forte, você vem aqui, ó, e tira a intensidade dessa cor, tá? Eu vou deixar aqui, ó, nessa cor mesmo, porque eu quero que fique bem visível pra vocês. Então, ó, aqui tá o arquivo da sacolinha, os dois lados da sacolinha pra gente montar a linha inteira. Olha, eu, essa sacolinha que eu vou montar é de uma cliente, então eu vou vir aqui, vou fazer o upload também da logo dela, ó. Essa é a logo dela, eu vou trazer a logo aqui pra dentro do Canva. Essa logo dela tem uma cor rosa bem específica, que ela deixou bem especificada pra mim. Então, eu vou trazer em formato de imagem também a cor dessa logo, pra mim conseguir trazer e ficar exatamente na cor que ela quer. Tá vendo que aqui, ó, tem um pontilhado aqui na parte de baixo? Esse é o nosso fundo da sacola, é o limite da nossa sacola. Então, eu tenho que encaixar a logo dentro desse quadrado que tá aqui, ó. Então, eu venho aqui e centralizo ele aqui dentro desse quadrado. Eu tô achando que essa logo tá um pouco grande, ó, eu vou ajeitando até ficar do jeito que eu quero. Então, ó, tá um pouco pra baixo, eu vou subir mais ela aqui. Ó, tá mais ou menos do jeito que eu quero. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou trazer essa logo pra ficar do mesmo tamanho aqui, eu vou trazer ela pra cá, ó. Então, eu vou vir aqui, eu trago ela do mesmo tamanho pra ela não ficar, né, muito diferente. E aí, eu venho aqui e centralizo ela aqui em cima também. Ó, coloquei mais ou menos no centro, mais ou menos onde eu quero. E aí, gente, a minha logo aqui, ele vai tá como, ao fundo da sacola, na verdade, vai tá como uma imagem. Mas, se vocês quiserem criar um quadrado colorido e também fazer isso aqui, ó, vocês pegam um quadrado, né, criam ali um quadrado, deixa ele colorido e jogam isso como uma imagem aqui pro fundo da sacola. Depois que vocês posicionaram ali, ó, a linha um pouquinho pra baixo ali, né, pra tampar todas as linhas ali do molde, vocês vão apertar aqui, ó, com o botão direito, né, do mouse, ou se não, vocês vêm aqui em camada. E vocês podem apertar aqui, ó, e mostrar camadas. Aqui, ele vai mostrar qual que é a ordem que tá a arte ali. Como essa parte aqui, ó, que é o molde que a gente importou primeiro, ela tá por último, eu só puxo, ó, e jogo ela lá pra cima, que eu vou jogar ela na primeira camada. Então, ela vai tá na frente de todos os outros, os outros arquivos que a gente colocou aqui, ó. A logo também, ó, ela tá pra baixo, então eu vou jogar ela aqui pra cima, ó, e aí ela vai aparecer. E aí eu vou fazendo assim, ó, com todas as partes, ó, aqui também eu vou jogar ela pra cima, ó, pra ela ficar aparente, e ela ficou assim. Então, o molde já tá aqui pronto pra gente começar a imprimir, ó, então as linhas aqui estão todas cobertas, né, a linha aqui é cinza, ó, tá aparente. Se você quiser, lembrando, ó, eu posso clicar aqui, eu venho aqui transparência, ó, e diminuo a intensidade dessa linha, caso vocês queiram que ela fique mais clarinha, né, mas não fique tão aparente. Então, você vem aqui, ó, e diminui ou aumenta a transparência dela. Eu vou deixar assim pra ficar mais fácil de vocês enxergarem mesmo. E agora eu vou vir aqui, ó, e exportar, eu vou baixar essa imagem, aí vocês podem baixar em PNG ou PDF mesmo, eu vou baixar em PNG mesmo, do jeito que tá a sugestão. Eu vou vir aqui e vou baixar esse arquivo. Ai, gente, eu vou dar uma dica pra vocês, mas é só um plus, uma ideia só, tá? Eu entrei aqui, ó, no site pra gerar um QR Code, então eu vou lá no Google e digitei, gerar QR Code, e aí eu entrei nesse site aqui, ó, que ele gera gratuitamente. Então, eu vou vir aqui no site que eu quero, né, então eu vou copiar aqui a página do Instagram dela, e eu vou gerar aqui, eu vou inserir aqui o QR Code, né, então aqui tem as opções, caso você queira direcionar aqui, ó, no Twitter, Facebook e tal, como é o Instagram, eu vou colocar aqui o URL mesmo. E aí eu venho aqui, ó, e aí ele já vai me dar a opção aqui, se você quiser colocar alguma moldura aqui, você pode. Eu não quero, eu quero deixar sem moldura, só o QR Code mesmo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou dar um download aqui pra gerar, né, o QR Code. Ó, ele baixou o QR Code, eu não vou cadastrar nesse site nem nada, eu vou lá no meu downloads, ó, o QR Code já tá aqui. Caso você queira colocar lá no, aqui na sacolinha, ou em algum outro, acho que você queira, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o upload aqui dessa imagem. Então eu vou vir lá em upload, vou baixar aqui o QR Code, ó. Eu vou importar e eu vou colocar só de um lado a sacola, que eu não quero colocar esse QR Code dos dois lados, ó. Então eu vou vir aqui e vou copiar esse QR Code, eu vou colocar aqui embaixo na sacola, aqui nessa lateral. Mas eu quero ele pequeno, que fique só aqui no cantinho, ó. Então eu vou vir aqui, vou colocar ele aqui e embaixo eu vou colocar aqui uma logo do Insta. Então eu vou colocar aqui, ó, Instagram logo, né, e aí eu procuro aqui um Instagram do jeito, do formato que eu quero. Deixa eu ver se eu vou querer. Eu acho que eu vou querer esse logo básico mesmo, ó. Vou copiar aqui. E aí você vai personalizando do jeito que você acha melhor, ó. Eu vou diminuir e vou colocar essa logo com o arroba dela embaixo do QR Code, pra pessoa saber que o QR Code vai levar pro Instagram, né. Então eu vou vir aqui, eu vou aumentar. Vou colocar aqui, ó, e depois eu venho aqui em texto. Vou colocar uma letra bem básica mesmo, vou colocar lá. O arroba. Aí aqui, ó, eu vou só ajeitando do jeito que você achar melhor, ó. Eu vou vir aqui, vou colocar aqui embaixo, ó. Vou deixar assim, que vai ficar só com o aluguinho do Instagram, o arroba dela e o QR Code pra pessoa gerar. Vou aumentar um pouquinho só aqui, só pra ter garantia, né, de que na impressão fique bem certinho, ó. E aí eu posso agora vir aqui e baixar isso aqui de novo. Eu já fiz a impressão aqui, ó. Então vocês conseguem ver as linhas aqui mais claras que estão em cima, que eu deixei assim pra vocês conseguirem enxergar melhor, ó. Então todas essas linhas que estão do lado de fora aqui, ó, que são linhas retas, elas são linhas de corte, tá? São as marcações de corte. E as linhas aqui internas, que elas são pontilhadas, elas são linhas pra gente fazer o vinco. Então lá, quando vocês forem fazer a arte de vocês, dê uma clareada um pouco nessas linhas aqui, pra elas ficarem mais discretas. Eu deixei assim mesmo pra vocês conseguirem enxergar bem, ó, que ficou a marcação que dá pra fazer o corte aqui da nossa sacolinha assim. Então agora eu vou cortar todo o contorno da sacola, todas as linhas de fora. Eu vou cortar elas e vou separar essas duas partes da sacolinha. Ah, gente, só uma dica, ó. Antes de separar as duas sacolas, eu vou fazer esses dois vincos na vertical. Porque aí fica mais fácil que eu posiciono a régua uma vez só e eu consigo fazer o vinco dos dois lados de uma vez, né? Assim, é mais prático do que ter que fazer esse vinco aqui depois dessa sacolinha cortada. Então eu posiciono aqui, ó, nessas duas partes retas aqui, ó. Já passei minha agulha de crochê aqui pra fazer o vinco nas duas linhas aqui, nas verticais. Agora eu posso terminar de cortar a minha sacolinha. Se você quiser fazer o vinco agora já, em todas, né, que tem mais dois vincos pra fazer, você pode, ó. Eu vou fazer aqui agora e depois eu só termino e finalizo de cortar a sacolinha. Fiz todos os vincos da sacolinha, agora eu posso finalizar o corte. Aqui eu vou separar elas aqui ainda no estilete e depois eu vou passar pra tesoura. Eu vou vir aqui agora, ó, e vou dobrar ali onde a gente fez os vincos pra ela ficar assim, ó, bem marcadinha pra ficar mais fácil depois na hora de montar. Nessa etapa aqui, eu gosto de colocar, fazer a aplicação das alças, gente. Eu não sei se vocês gostam, eu gosto de fazer o furo e colocar a fita de cetim saindo do furo, mas como é uma sacolinha pequena e provavelmente não são produtos pesados que vão ser carregados nessa sacola, você não precisa necessariamente fazer o furo, você só pode fazer a colagem daqui da fita, né, caso você queira, sem fazer o furo, não tem problema nenhum. Eu vou fazer porque eu gosto do acabamento ali da fita aparecendo ali na parte da frente. Então, eu vou marcar aqui, ó, o meio da nossa sacola, mais ou menos, ó, em 12,5, então vai dar 6,25, ó. Eu vou fazer a marcação aqui, ó, dessa ponta até essa daqui, ó, e aí eu encontro o meio aqui que vai ser a frente da sacola. Aí depois daqui, ó, eu vou marcar mais ou menos, tá? 3,5 pra cada lado, eu acho que eu vou marcar, ó, vou marcar mais ou menos aqui e aqui, ó, pra não ficar muito distante os nossos furos. Eu vou juntar as duas partes, lembrando que elas são iguais, tá? Ó, elas são iguaizinhas. Eu vou juntar as duas partezinhas, aí eu vou vir aqui no meu furador, eu vou ali onde eu fiz a marcação, mais ou menos, ó, eu vou ali no rumo da minha marcação e furo. Quando eu faço assim, eu consigo furar as duas de uma vez só e eu não preciso fazer a marcação um de cada vez, sabe? Só que aí a única coisa que vocês têm que tomar cuidado, gente, é pro furo, pra quando vocês forem posicionar o furador, pra ele não fazer isso aqui, ó, e você acabar furando com outro furo também. Então você tem que colocar o furador aqui na diagonal, tá? Então, ó, furei os dois lados juntos, agora você vai vir com a fita de cetim. A fita de cetim, gente, eu vou usar aquela bem fininha de 0.7, ó, essa aqui pequenininha. Eu acho ela mais delicadinha. Mas pode ser assim, ó, uma mais grossinha também, não tem problema, tá? Daí fica opcional do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou vir aqui e colocar, ó, a nossa fita aqui dentro. E vamos medir mais ou menos um tamanho aqui, porque eu não fiz essa... esse cálculo antes, ó. Então eu não quero uma alça muito grande, eu vou deixar ela assim, ó, mais ou menos. Eu vou cortar aqui. Aí eu venho e corto outro lado igual pra gente fazer com o outro lado da sacolinha também. Ó, vai ficar dois pedaços de fita. Eu vou colocar aqui, ó, cuidando, como a minha fita é de cetim, gente, ela tem um lado brilhoso, o outro não, eu tenho que cuidar pros dois lados ficarem certos, né? Então eu posiciono aqui, ó, e eu vejo pra ele não torcer a alça. E aí eu vou colocar o outro lado aqui com cuidado pra não torcer essa alça. Pra não ficar aparente aqui a ponta das alças, ó, do lado de dentro, quem quiser fazer um nozinho pode, quem quiser colocar aqueles terminais de metal, pode. Eu vou fazer do jeito mais simples, que eu vou passar cola aqui embaixo e depois eu vou esconder essa ponta, porque eu acho que fica com o acabamento mais bonito, gente. Mas essas partes aqui que são de acabamento, você pode alterar e mudar do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu vou passar cola aqui, ó, e depois eu vou vir com um pedaço de papel, nesse caso aqui é o mesmo papel que eu usei aqui, tá? É o papel fotográfico 170 gramas mate. Mas poderia ser um offset, poderia ser um retalho ali de um papel que ficou. Eu vou usar esse daqui porque ele já tá aqui na minha mão, então eu vou cortar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo usar ele. Ó, eu vou cortar ele no meio, esse daqui é o papel cortado assim, ó, na vertical. Então o papel tá aqui, ó, eu cortei 3 centímetros assim, ó. E aí eu cortei agora no meio e agora eu venho pra escola aqui e eu vou tampar aquela ponta de fita ali. Nessa etapa aqui que a gente coloca o acabamento, ó, por mais que a gente tá colocando o acabamento interno, eu aconselho vocês a colocarem o mais retinho possível porque por mais que o acabamento, né, fica pro lado de dentro, dá outra aparência, assim, quanto mais simétrico, mais retinho fica, mais bonito, né, mais com qualidade fica o seu trabalho. As duas alças aplicadas, gente, agora é muito simples. Eu vou pegar aqui qualquer um dos lados e eu vou passar cola nessa aba menor que tá aqui, ó, nessa abinha aqui. Eu passo cola aqui. Com o nosso outro lado, você vê em cola aqui, ó, bem rente, aquele nosso vinco, aquela marcação que a gente fez. Cola bem certinho em cima ali, bem do ladinho, pro acabamento ficar bonito. E lembrando que o vinco que a gente fez aqui embaixo, os dois lados tem que estar alinhados. Agora que a gente fez a primeira emenda, a gente vem aqui nessa outra abinha que ficou aqui, ó, e vai e faz a mesma coisa. A gente passa a cola aqui. Lembrando de passar bem na borda e bem nos cantinhos pra não ter perigo dessa sacola começar a abrir, tá? Ó, passei aqui bem certinho, ó. Agora eu venho aqui, eu dobro assim, ó, e desço essa outra parte aqui pra baixo. E você vai ver, ó, acerta ali pra não ficar torto se não ficar bem direcionado, ó. Tá vendo que ali ficou retinho aqui na parte de cima? E aqui embaixo também, ó, os vincos tem que ficar bem alinhados na mesma direção. Basicamente, ó, nossa estrutura já tá quase pronta. Agora é só fechar o fundo. Essas duas abas menores aqui eu vou colocar pra dentro, ó. eu vou passar cola nelas aqui. Aqui, na parte de cima, eu não passo cola até a borda, tá? Porque essa... esse nosso canto aqui, ó, ele é um pouquinho... ele não é reto. Então, eu não passo até a bordinha, eu passo mais aqui pra baixo. E eu vou passar cola nas duas abas menores, tá? ó, passei cola dos dois lados. Agora você pode escolher, ó, você abaixa um dos lados, a linha ali, ó, pra ficar a mesma sobrinha desse lado, mais ou menos desse, ó, pra essa cola não ficar torta. Eu vou passar cola aqui, ó, só mais nas bordas, ó, nesse outro lado aqui, eu passo nas bordinhas. E eu passo aqui, ó, só que eu não vou até lá o fundo, porque aqui, ó, vai ficar um buraquinho. Então, se eu passar cola bem aqui embaixo, ele... a cola vai ficar pro lado de dentro dessa cola. E eu venho e fecho aqui, ó, assim, ó. Se quiser, eu coloco a mão aqui pro lado de dentro e aperta pra aderir bem essa cola aqui, pra ficar uma colagem bem firme. E tá pronto, ó, a sacolinha ficou assim. Depois de pronta, quando a cola estiver bem seca, vocês podem fazer a dobra dessa sacola caso vocês queiram guardar ela, assim, mais compacta, tá? Pra fazer isso, gente, eu sempre faço assim, ó. Eu vou vir aqui, eu dobro aqui, ó, alinhando as pontinhas aqui em cima. E aí eu vou vir aqui, ó, e vou descer apertando aqui pra forçar essa dobra, ó. Eu venho aqui, ó, e vou ajeitando as laterais pra ela não amassar muito ali. E eu vou descendo, ó. Vou apertando e vou descendo. Ó. Depois eu escolho um dos lados, eu aperto aqui as pontas aqui embaixo, ó, e desço. Aí você consegue guardar ela, ó, bem compacta. Quem quiser enviar pelos correios, né, você consegue fazer assim, ó. E aí ela fica guardadinha assim. Quando a pessoa for usar, é só abrir e aí ela tá certinha, ó, pra uso. E a sacolinha ficou finalizada, gente, ela ficou assim, ó, então ela é bem quadradinha. Eu acho que ela ficou uma graça. Aqui, ó, tem o QR Code pra caso alguém quiser colocar, quem quiser colocar aqui na parte de cima. Eu coloquei ele menorzinho aqui na lateral pra evitar a dobra aqui, pra a dobra não ficar em cima do QR Code. Então, se alguém quiser também escapar dessa dobra aqui embaixo, coloca o QR Code aqui em cima, ó, na lateral e no canto de cima. Também super funciona e não tem perigo ali, ó, de ficar a dobra em cima do QR Code e atrapalhar na hora da leitura. Também, se você não quiser colocar o QR Code, eu também acho que fica bem legal vocês colocarem, por exemplo, o Instagram aqui e o WhatsApp, por exemplo, aqui na lateral da sacola também fica um charme e evita colocar muita informação aqui na parte da frente. Então, eu acho que super funciona e eu espero muito vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado e inspirado vocês de alguma forma. E é isso, gente. Se alguém fizer, me marca lá no Instagram, vou deixar minha roupa aqui embaixo que eu vou amar ver. É isso. Beijo. Tchau. Vim te sugerir esses outros vídeos que eu acho que você vai amar. Espero que vocês gostem. Beijo. Tchau.